agora eu fiquei em dúvida também pera aí você precisa falar para o cara não enfia o dedo no olho assim a gente acha que é uma coisa padrão fala meu segue as regras que você já sabe que eu vou ser rígido mas então tipo o John Jones que eu já sei que ele luta com a mão aberta porque começou aquela nova regra que você não poder ficar né só medindo a mão aberta se pegar no olho você tem que avisar antes eu posso até tirar o ponto antes de tomar a dedada né mas o que acontece você já avisa ó se você ficar ameaçando e pegar no olho eu vou tirar ponto na hora não vou ficar esperando dando a advertência porque o que acontece vários lutadores usam isso para o seu benefício é tipo joelhada no saco chute no saco agarrar a grade né parar uma queda segurando a grade então tem várias diferenças de níveis desse dessas faltas então você tem que explicar porque chegar num certo passou de uma de um nível você tem que já tirar o ponto muita gente tem medo de tirar ponto eu fui já várias vezes criticado por ser meio rígido por isso porque muita gente deixa passar e eu quando eu falo eu faço e aí acaba né dando um pouco de controvérsia eu quero perguntar Fábio sobre esse negócio do dedo no olho é o seguinte você percebe isso tá ali do lado até ver às vezes vê mas não quer mostrar né existe essa proteção atenção por exemplo quanto um astro que é o John Jones que faz ali uma outra sacanagem e a mídia protege ali ela não ou é uma coisa involuntária mesmo tal não é assim né não é que o cara quer enfiar o dedo no olho é que o jeito de ele lutar com a mão aberta para ficar na distância acaba porque vamos supor que você tá eu e você vai querer me dar um soco o que que eu vou fazer vou passar para trás e pôr minha mão para frente e ali eu mesmo posso entrar no seu dedo só que a falta é minha eu tô com a mão aberta ali não posso fazer isso hoje em dia você não pode mais agora ô ô ô ô ô mar então por exemplo você já teve caso porque isso eu acho que é gravíssimo cara eu já vi isso você que nem você falou cara vai dar uma baiana ali na na grade vai puxar a perna enfim aí o outro vai cair dá aquela escoradinha e não cai cara mas isso eu acho que pode decidir uma luta muda luta exatamente você já teve esse caso eu sei várias vezes eu já já tive várias vezes tirar ponto as pessoas reclamarem né porque eu sou muito rígido tal mas é a regra né as regras têm que ser seguidas só que é quando você segue hoje em dia né com a mídia digital você tem que você tem que balancear não é só pela regra né pelo que as pessoas vão falar pelo que o patrão né que chamou de não é de patrão vai falar porque eu não gosto disso por isso que hoje já não estou mais porque eu não gosto de ficar mudando a minha a minha percepção que a regra é assim eu não posso mudar porque as pessoas pensam e aí você começa a cometer erros é porque você fica pensando tem 50 milhões de negros me olhando aqui e será que eu faço não faço eu nunca pensei nisso eu bloqueio tudo que é de fora e faço o que eu acho que é correto então é essa sempre foi minha minha linha né que nem vem do judô meu pai sempre falou eu sempre treinei né mas fui nas clínicas do meu pai ele falou para mim que o negócio tem que ser correto não adianta pode ser meu irmão pode ser meu primo e o que eu quero abrir toda a luta vai ganhar o melhor oi 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 o 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